Começa agora mais um dia na Chapada dos Veadeiros, um dos principais destinos de ecoturismo do Brasil. E hoje eu estou muito animada porque nós vamos visitar um dos pontos turísticos mais procurados dessa região, que é o Rio dos Couros. Uma sequência incrível de corredeiras, poços e cachoeiras. Tudo isso em meio a um grande cânion. O caminho até lá é um tanto complicado porque ele é cheio de subidas e descidas, mas eu acredito que o esforço vai valer a pena. Bora caminhar! Nós andamos apenas alguns metros e já chegamos na primeira cachoeira. Olha só pra isso, gente! Meu guia, a Cauã, me contou que isso é só aperitivo. Imagina só como será o prato principal. Esse é o comecinho do passeio e esse passeio também é conhecido como Cataratas dos Couros. Por esse motivo, por conta desse paredão rochoso? É, a gente está aqui na muralha, a primeira cachoeira. É um desnível de 25 metros, mas a gente ainda tem 325 metros de desnível pela frente. De corredeiras, poços e cânions. Então aqui é um parque natural de água corrente. Mais um na Chapada, né? É o Couros. Então esse paredão vai acompanhar a gente pelo passeio todo? Isso aí, a gente vai descendo a beira do rio até chegar no Debesche, né? Que é a cachoeira da Almexias Mil e o Cânion do Couros, tá? Estou nem acreditando nesse passeio, vamos lá! Vamos nessa! O legal de fazer trilha é que a gente vai aprendendo sobre as plantas e as flores. E dá pra acreditar que logo aqui ao lado, essa belezinha roxa, é uma flor comestível. Que flor é essa? Essa aqui é a canela de ema, é uma velozia flavicance, da família das veloziáceas. A canela de ema, na hora da fome, também dá pra experimentar e se alimentar. Você pode pegar uma pétala dela, é muito gostosa. Tem gosto de quê? A gente não vai tirar todas porque ela tá polinizando, mas uma só dá pra gente comer. Gosto de flor? Gosto de flor. Gosto de nada, né, na verdade, mas é boa. É docinha. É, se eu estivesse morrendo de fome, depois de caminhar muito, isso aqui seria tipo um hambúrguer com batata frita. É isso aí. Mas é gostosa. Boa. Estou cheia de energia agora, hein? Vamos lá, vamos caminhar? Uhul! Então vamos descer mais um quente. Quem disse que na Chapada não tem praia? Olha aqui, praia de rio. Rio com cachoeira, tá? Areia branquinha, branquinha. Bom pra dar uma refrescada nessa trilha quente. Ajudinha! É lindo demais, né? É, ó, mas isso nem sempre foi assim não. Foram necessários bilhões de anos de mudanças climáticas e erosões pra que as cataratas se formassem desse jeito que nós vemos hoje, esse espetáculo natural. É verdade que a Chapada dos Veadeiros existe desde a época da pré-história? É verdade. Aqui, essa região aqui tem 2,4 bilhões de anos, né? Uau! Que é praticamente o cristal, né? Em transformação. E as águas vêm correndo por esses cânions, né? E pega toda essa energia do cristal, que purifica todo mundo que vem tomar banho e a gente faz esse trabalho de conscientização das pessoas que a gente traz aqui, proteção dessa região. Pra todo mundo cuidar e abraçar a Chapada como sua. Pra que a gente volte aqui daqui sei lá quantos anos e ela continue assim, linda e muito bem cuidada. Então, manda esse passeio. Vamos descer? Vamos descer, vamos lá dentro do cânion agora. Bora lá, então. Nem mais, vamos tomar um banho. Oba! O acesso pra parte de baixo das cataratas exige um pouco de equilíbrio e força de vontade, porque o terreno é bem íngreme, porque a descida é complicadinha. Tá aí a recompensa. Depois de mais de uma hora de caminhada, com algumas partes bem difíceis, nós chegamos nesse que é o ponto alto do passeio. Essa é uma das quedas mais bonitas das cataratas dos couros. E esse é um local muito especial, gente. O passeio começou lá em cima, na muralha e desce, as corredeiras descem até lá embaixo. São mais de 350 metros de desnível. É um local realmente mágico. E um local perfeito também pra quem gosta de aventura. Meu guia, a Cauã, já está aqui posicionado. Eu vou me despedir dele neste momento. Foi um prazer, viu, Cauã? Foi muito divertido caminhar com você, porque ele vai saltar dessa pedra. O pessoal corajoso faz isso por aqui. São 10 metros de altura. Eu vou ficar só assistindo, tá, Cauã? Vou pegar aqui, ó, uma pedra de camarote pra conferir o seu pulo. 3, 2, 1, vai! 3, 2, 1, vai! 3, 2, 1, vai!